Eles são artilheiros, um do ABC e outro do Santa Cruz, e sonham em seguir na carreira profissional como jogador de futebol. Os dois são destaques do Campeonato Potiguar Sub-15 e estão treinando forte para levantar a taça. Eles foram os destaques do Campeonato Potiguar Sub-15 deste ano, que ainda nem terminou, mas os meninos já mostraram que dentro de campo mandam muito. E hoje, Lucas Gabriel, atacante do ABC, e José Agripinho, centroavante do Santa Cruz, estão empatados na artilharia da competição com sete gols cada um. Fazer os gols e mostrar ao treinador que a gente tem capacidade de fazer aquilo que a gente treina. Estou feliz pela participação estadual, entrei no jogo bem, fiz os gols. Estou feliz também por ser artilheiro da equipe. A competição está em andamento desde o dia 14 de abril. No total, 23 jogos foram disputados com 70 gols marcados. Alvinegros e Tricolores chegaram na final pelo segundo ano seguido. Agora, os treinos continuam com foco na grande decisão. A responsabilidade da gente é ser pré-grande, porque a gente é um clube de massa, a gente sempre tem que dar um algo a mais, é isso. A gente tem que treinar forte, tem que chegar forte mesmo nos campeonatos para chegar a ser campeão. Estão treinando assim, como eles estão treinando. Nós estamos confiantes para ir para essa final, em busca do título. E o ABC chega como favorito. A final é o atual bicampeão da disputa. Há três anos no clube, Lucas Gabriel sabe bem a responsabilidade de defender este título. É uma oportunidade ótima para mim, para poder ajudar a minha família, como sempre quiser, é meu senso de jogar de futebol. E o ABC abrir espaço para mim. E eu vou retribuir da melhor maneira possível. Apesar de ser a sua primeira competição estadual, José Agrippino também está confiante, já que o Santas chega na final com a melhor campanha na liderança, com 16 pontos e invicto. A final será realizada em jogo único, sem vantagem para nenhuma equipe finalista. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis. Mesmo sem data definida, a final do Campeonato Potiguar Sub-15 vai acontecer aqui na Arena das Dunas. Independente de quem levante a taça, os meninos já começaram com o pé direito, o caminho em direção ao futuro promissor do esporte. Que possa ter uma condição financeira boa para a minha família, ter as melhores coisas que elas precisarem, eu vou ter lá e ajudar elas. E é isso. Reconhecimento. Reconhecimento também. Ser um profissional do futebol, né? Que sempre nem vários, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Jogar um clube profissional. Jogar um clube profissional do futebol 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 do futebol